Fala pessoal, quem aí gosta de abacate e de chocolate? E que tal se a gente misturar então esses dois ingredientes e fazer um mousse de abacate com chocolate? Bora lá pra cozinha começar a fazer? O destaque dessa receita está no abacate, que apesar de ser uma fruta bem calórica, é rico em gorduras boas, as gorduras monoinsaturadas. Ele é rico também em fibras, contribuindo também para a melhora da saúde intestinal. Para fazer essa receita, você vai precisar de um abacate bem maduro, uma banana congelada, duas colheres de sopa de cacau em pó, duas colheres de sopa de mel. Basta bater no processador todos os ingredientes até obter uma mistura bem homogênea. Retire essa mistura do processador e coloque no recipiente e polvilhe os livros de cacau. E leve para a geladeira por aproximadamente uma hora. Fica perfeito para comer como sobremesa do almoço. 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 Obrigado.